Quando um filme de ação sobrevive ao teste do tempo, ele ganha status de cult. Arnold Schwarzenegger integra uma equipe de soldados em missão numa selva sul-americana. Eles só não contavam com a presença de um alienígena predador que destronaria o homem como a espécie mais poderosa do pedaço. Esse é o clássico que gerou uma franquia e derivados. Se ele pede, nós podemos matá-lo. Alien, o oitavo passageiro, é sobre uma criatura de outro mundo que gruda no tripulante de um cargueiro espacial e transforma a nave em seu playground de horrores. Esse filme garantiu o prestígio do diretor Ridley Scott e transformou Sigourney Weaver em estrela. Maratona da Morte, do diretor John Schlesinger, traz Dustin Hoffman como um estudante que descobre da pior maneira o envolvimento de seu irmão com espionagem. Ele vai sofrer nas mãos de agentes duplos e velhos criminosos de guerra, como o ex-nazista vivido por Laurence Olivier. Marcando a estreia no cinema americano, do holandês Paul Ruffin, Robocop, o policial do futuro, mostra uma corporação usando o corpo de um tira-morto em combate ao tráfico para a criação de um androide com superpoderes. E a produção mais recente do lote, A Prova de Morte, traz o humor negro e a violência, que se tornaram marcas registradas de Quentin Tarantino. Kurt Russell é Stuntman Mike, psicopata das estradas, dono de um carro indestrutível que adora detonar belas incautas por onde passa. Filmes de ação que viraram cult estão em cartaz no Telecine.